Olá pessoal, vou aqui explicar como é que vocês podem manter mais a bateria nos vossos equipamentos da Samsung Eu vejo muita gente com dificuldade, muita gente a queixar-se de aquecimento do equipamento Porque assim, todos os smartphones ou todos os telemóveis têm que ser configurados, todos eles Agora, tudo vai depender, há equipamentos que estão mais otimizados, não aquecem tanto e não modernam tanta bateria Mas tem outros equipamentos que não vêm pré-configurados, por assim dizer, então vão consumir mais bateria Eu neste momento aqui estou com um S22 Ultra, é indiferente se vocês têm um Samsung que seja inferior ou superior Não interessa, estas configurações é válidas para todos os equipamentos Pode haver uma opção ou outra que vocês possam não ter, não é? Porque se calhar o vosso equipamento é intermediário, não é topo de gama, então pode não ter uma opção ou outra Mas a maioria das opções que eu vou dizer aqui, vai ter, espero que vos ajude Deixem aí nos comentários se fez alguma diferença ou não, a nível de aquecimento Uma coisa que eu já aviso, o vídeo vai ser longo, por isso se tiverem que puxar para trás, puxam para trás Se tiverem que, se não perceberem, voltam atrás outra vez novamente Vou falar em algumas questões, algumas situações, algumas coisas que fazem errado Primeiro, primeira questão é, a nível de capas, muita gente utiliza a capa para proteger o telemóvel Ok, existem agora umas alternativas que são umas capas à volta do telemóvel Ou seja, aquilo não é bem uma capa, é uma proteção à volta O que é que vocês fazem? Isso até vendo no AliExpress e por aí a fora É uma proteção à volta na frame, não é? No vosso alumínio à volta E vocês colocam na traseira do telemóvel uma película de vidro E na parte da frente outra película de vidro Ou uma película de hidrogel à frente e atrás Ou seja, quanto mais o vosso telemóvel tiver mais livre, por assim dizer Menos aquecimento vai ter Lógico, se vocês têm em capa Não se vão desfazer da capa, não é? Mas uma coisa importante é Quando vocês estão a carregar o vosso equipamento Mas isto é válido para qualquer telemóvel Seja ele qual for, até pode ser um iPhone Se vocês virem que está a aquecer muito Que é normal, ele já aquece Mas se virem que ele está a aquecer muito Vocês tirem o telemóvel da capa E metam a carregar sem a capa Porque a capa é um problema Para o aquecimento do telemóvel E o aquecimento do telemóvel É um problema grande para as baterias Dos nossos telemóveis atuais Que são baterias de lítio Então vai degradar a bateria a longo prazo Ok? Então, se vocês conseguirem uma capa que seja de qualidade Uma capa que seja boa Ou as tais capas que eu estou a falar Que existe no AliExpress Que é umas capas Chama-se uma capa que protege a frame À volta Vai ajudar na questão do De não aquecer tanto Porquê? Porque uma capa de silicone, não é? Vai tapar o telemóvel Ele vai estar fechado, não é? Vai estar fechado dentro da capa E vai aquecer mais E essas capas Que tem uma frame só à volta, não é? Que são umas capas O que é que eu não levo em uma capa É uma proteção só à volta Vai fazer com que o telemóvel fique mais Mais arejado e não fique fechado dentro de uma capa Tá? Aqui Vamos começar Pela parte das definições Nós vamos aqui para baixo de tudo Onde diz acerca do telemóvel Ok? Depois Vamos procurar sobre informações de software E vamos clicar dez vezes em compilação A minha já está ativo Mas vamos clicar dez vezes em compilação Vocês carregam aí dez vezes, não é? Vai aparecer uma numeração E vocês vão passar a ser programadores Do equipamento Ou seja Cá em baixo de tudo Como vocês podem ver aqui Vai aparecer opções de programador Ok? Entramos na opções de programador E vamos para baixo Há certas coisas aqui Que tenham que ter cuidado Não mexam Se não sabem Não mexem Porque podem Mexer em alguma coisa Onde vai desconfigurar o equipamento todo Pronto Aqui na questão de redes Eu deixo estas três ativas Vai aumentar o desempenho do meu Wi-Fi Não vai prejudicar a bateria Simplesmente vai priorizar o melhor desempenho do Wi-Fi Então ativo o registro Ativo o modo seguro E ativo o estrangulamento de pesquisa Wi-Fi É assim Quem estiver a ver no Brasil Provavelmente vai estar Ligeiramente diferente do nome Mas É no mesmo campo É exatamente igual Ok? Este aqui A aceleração do hardware Fica ativo Se já estiver ativo Vocês não mexem Vem para baixo Mais devagarinho Uma coisa importante Eu estou com um equipamento Que não tenho necessidade de o fazer Mas quanto menos coisas Eu sugo carregar O meu CPU Ou seja Quanto menos Menos coisas Eu colocar o meu CPU Em stress Menos ele vai aquecer E mais a bateria vai durar Então A escala de animação Isto que vocês estão a ver Se calhar não é novidade Porque existe muitos vídeos A falar sobre isto Então Estas três escalas A escala de animação De transmissão Estas três aqui Eu desativo todas Elas ficam na mesma Só que ficam muito instantâneas Então eu desativo estas três Porque não tem necessidade Prontos Referente à largura mínima No vosso Provavelmente vai estar 390 Ou 380 Isto é Quanto mais vocês aumentarem Mais vai ficar expandido o ecrã Estão a perceber Ou seja Quanto mais vocês aumentarem a numeração Vai ficar mais expandido Isto já fica ao vosso critério Ok Prontos A seguir Vimos para baixo mais um bocadinho E vamos ter aqui estes dois parâmetros Estes aqui O que é isto? Isto é fazer a substituição Tudo que vocês estão a ver no ecrã Se eu ativar isto Tudo que vocês estão a ver no ecrã Vai passar a ser A vossa placa gráfica Neste caso O vosso GPU Que vai transmitir a imagem Ou seja Vocês vão Tirar A função De ser o CPU A passar a imagem Não é? E passar a ser o GPU Que é a placa gráfica Que vai transmitir Não é? Porque tal mal tem uma placa gráfica Então vai ser ela A responsável Pela apresentação Da imagem Que vocês estão a ver Porém isto aqui Há um se Quando vocês reiniciam O telemóvel As opções de programador Vão ficar Mas quando vocês reiniciarem O telemóvel Isto vai desaparecer Ou seja Vai voltar outra vez A origem Se vocês querem manter ativos Se vocês quiserem manter isto ativo Porque o vosso equipamento É muito lento Então vocês Mantém isto ativo E vai libertar espaço No processador Ok? Eu não tenho necessidade disso Porque o meu equipamento Não precisa Mas para quem Tem um equipamento Mais antigo Que tem um processador Mais antigo Vocês habilitam Estas duas funções Que é forçar o 4X E desabilitar A subposição do HW Ok? Pronto Acho que não é nada De difícil De resto Manter Outra coisa Que vocês podem Colocar Que vai fazer Com que não Gaste tanta bateria Uma coisa Que gasta muito Bateria Que é As aplicações Em segundo plano Então vocês vão aqui Onde diz Limite de processos Em segundo plano E vocês podem pôr Por exemplo 3 Ou seja Ele só vai ter 3 janelas Ou neste caso 3 processos Em segundo plano Não vai permitir Que tenha mais Então vai limitar Não vai consumir Tanto processador E também não vai consumir Tanto bateria Ok? Eu não tenho necessidade disso Meto limite padrão Porque a minha bateria Dura perfeitamente Apesar que tem muita gente A ter queixas também Do S22 Ultra E as versões Ultra Porquê? Porque não fazem A configuração correta Do telemóvel Ok? Mas se vocês têm Um equipamento antigo Vocês pegam Metem 3 processos Ou metem 2 processos Estão a perceber? Isto também É uma das funções Que se vocês reiniciarem O telemóvel Esta função Vai se desligar Vocês quando Tiveram com o telemóvel Ligado Vocês chegam aqui E voltam a fazer isto Esta função E a função anterior Que é estas duas São as únicas Que reiniciam São as únicas Que voltam Ao padrão Por assim dizer Por isso Vocês têm Que ter sempre em atenção Isso O resto Fica sempre configurado Ok? Eu vou só mostrar o resto Como está Prontos Pode haver aqui Parámetros Que vocês não tenham No vosso equipamento Mas por norma Tem Mas pode não ter Dependendo do modelo Que vocês estão a usar Se é a mais antiga ou não Ok? Pronto Aqui só está aí Esta ativa Vamos para cima Agora um bocadinho Vamos aqui A uma situação Que é Sobre Sobre A vossa A questão Neste caso Da transferência De dados Vamos Onde é que está Espera aí Ir aqui devagar Vamos devagar Deve estar para aqui Essa opção Vamos começar de cima outra vez Memória Demonstração Demonstração Depuração Isto aqui não mexe em nada Em depuração Deixa estar conforme está Ah ok Está aqui É isto Ok? Tamanho de memória Intermédio do registro O buffer O que é o buffer? É aquela barrinha Que fica por trás Quando vocês estão no YouTube Estão a ver? Tem a barra normal E por trás tem uma barra transparente Isto vai depender muito Conforme o que vocês têm De memória RAM Ou seja Há muita gente Que mete no máximo Eu posso pôr no máximo Porque a minha RAM É 12 GB Eu tenho 12 GB de RAM Posso pôr 8 GB Ou 8 MB Ou seja Posso pôr o máximo A descarregar Mas eu meto sempre 4 É assim Se vocês só têm 4 GB de RAM Ou 6 GB de RAM Ou 8 GB de RAM Aconselho-vos A meter só 4 MB Para não estar a forçar Tanto a RAM Se vocês têm acima De 8 GB para cima Então podem pôr 8 GB Eu meto 4 GB Porque eu gosto de utilizar 4 Isto vai-vos acelerar Tanto na questão do Wi-Fi Como na questão dos dados móveis Vai-vos acelerar O carregamento dos vídeos Estão a perceber? Então Isto Mantém-se Mantém-se Pronto Se ele vem pré-definido Nesta Em 256 Não é? Dependendo do equipamento Mas normalmente ele vem pré-definido Em 256K Vocês metem Em 4 MB Ok? Ou seja Vão reparar Que os vídeos vão carregar mais rápido Tá pessoal? Acho que aqui não tem assim mais nada Que seja importante Se vocês tiverem dúvidas Puxam para trás novamente E vão ver novamente as coisas Ok? Vamos aqui a manutenção do dispositivo Ok? Vamos começar aqui Pela questão da memória E se vocês tiverem dificuldades Em encontrar isto Isto é uma coisa importante Todos os equipamentos novos Ou atuais Seja qual for o equipamento Isto serve para qualquer equipamento Eles vêm agora com uma memória virtual O que é isso? Utilizam o espaço Que vocês têm na memória interna Para converter em RAM Ou seja Para vocês terem mais RAM Vamos supor Não é? O meu telemóvel tem 12 GB de RAM E eu quero pôr 12 GB Mais 2 Ou seja 12, 13, 14 Eu vou ficar com 14 GB De RAM disponíveis Isto aqui Nunca deixo ativo Porque Para já ainda não está Muito bem aprimorado Esta tecnologia Não é? A nível de memória virtual Agora os equipamentos recentes E os atuais E os que têm sofrido Outras atualizações Vêm com isto Quando vocês têm O telemóvel de fábrica Isto aqui fica ativo O meu Quando veio de fábrica Vinha com 12 mais 4 E eu posso pôr 12 mais 8 É desnecessário Se vocês têm 8 GB de RAM Se têm 6 Ou se têm Mais Isto é desnecessário Porque isto vai deixar O telemóvel mais lento Parece que não Mas isto não está bem aprimorado E não está muito bem configurado Esta situação da memória virtual Por isso A memória virtual Vocês devem retirar sempre É assim Eu estou no equipamento da Samsung Se calhar Noutro equipamento É noutro sítio Mas vocês Se vierem aqui em cima de tudo Estão a ver aqui esta lupazinha Quase todos os telemóveis Nas partes das definições Cá em cima de tudo Vocês podem escrever Algo do género Como RAM Ou RAM virtual Estão a ver aqui RAM Plus Memória Esta memória virtual Vocês desativam Atenção Quando vocês Desativarem O telemóvel Vai reiniciar Vocês Desativam A RAM virtual E o telemóvel Vai pedir para reiniciar Por isso não se esqueçam Todas as vezes Que o telemóvel Reiniciar E convém vocês Uma vez por mês Reiniciarem o telemóvel Por causa do cache E de certas aplicações Que ficam ativas Uma vez por mês Reiniciar o telemóvel Quando vocês reiniciarem O telemóvel Nunca se esqueçam Que Nas opções De programador Lá em baixo Aquelas funções Que vocês Ativaram Se ativaram Vocês vão ter que Ativar novamente Estão a perceber? Menos a animação Porque a animação Vai ficar Estão a compreender? Mas pronto Isto é um dos pontos Que vocês Devem Desativar Memória virtual Não deixem ativo A maioria dos equipamentos Com memória virtual Ativa Não estou a dizer Que são todos Que vão encravar Mas a maioria deles Vão Vão ter problemas E vão O telemóvel Vai começar a travar Vai começar a dar problemas Com a memória Com a memória virtual Ok pessoal? E depois Convém também Fazer a limpeza Que eu não vou fazer agora Mas fazer uma limpeza Como vocês veem ali Ó Tenho 12 GB de RAM disponível Noutros equipamentos Vocês conseguem ver a RAM em cima E tal Como Xiaomi E por aí afora Mas pronto Este é um Samsung Cada interface Não é? Mesmo sendo Android Tem funções diferentes Agora vamos aqui A questão da bateria A questão da bateria Não há problemas nenhum De encarregar o telemóvel Em Com a economia de energia ativa Não há problema nenhum Vocês podem carregar Referente ao mito De Ai eu tenho que deixar O telemóvel Chegar aos 10% Ou tenho medo Que ele se desligue E volte a carregar Pessoal As baterias de lítio Funcionam por ciclos Isso não existe De a bateria ficar viciada Nenhuma bateria de lítio Fica viciada Ela vai perdendo Força Vai perdendo Conforme os ciclos Vocês vão perdendo Percentagem da bateria Ou seja Após 500 ciclos Mais ou menos A média É entre 10% A 20% Ou seja Quer dizer que vocês Após 500 ciclos Ou seja Carregarem O telemóvel A 100% Eu já vou explicar isso Do 100% Carregarem a 100% Que faz um ciclo Após 500 ciclos Vocês Vão perder 20% Ou 10% Da capacidade total Da bateria Então as baterias Normalmente Lítio Só devem ser trocadas A partir do momento Que vocês Têm uma bateria Que chegou aos 79% Ou seja Já não é Eficaz Uma bateria com 79% Onde vocês Por exemplo Num Huawei Ou num iPhone Conseguem ver a percentagem Da bateria E aqui também conseguem ver Através de uma aplicação Vocês Vocês vão ver Que o telemóvel Quando já está com 79% De bateria Ela já não tem a mesma capacidade E pode influenciar O desempenho do telemóvel Ok? Então Para não degradar a bateria Carreguem normal Utilizem normal Porém Eu tenho feito De hábito Ultimamente Que é carregar Até podem deixá-lo ir abaixo Não há problema nenhum Carregá-lo Entre Sempre Entre 10 80 Ou 10 85 Que é para não chegar ao 100 Porquê? A partir dos 80 Até ao 100 O telemóvel Todos eles Isto serve para qualquer modelo iPhone Ou o que é que seja A partir dos 80 Até ao 100 Ele vai sofrer Uma Uma descarga Maiora Neste caso Chama-se um stress Ele vai sofrer um stress grande Até chegar ao 100% Que vai fazer com que a vossa bateria Vá Ficando Triturada Ou degradada Ao longo do tempo Então Por isso é que as fabricantes Já Por norma Colocam Esta opção Que é Proteger a bateria Ou seja Há uns que é 80 Outros é 85 Nos iPhones Acho que é 80 Ou seja Nos iPhones É a partir dos 80 Limita No Samsung Nem limita Por exemplo No Samsung É diferente que no iPhone No Samsung Para mesmo de carregar Ou seja O telemóvel Chegou aos 85 e parou Ok? Então vocês deixam esta opção ativa Isto fica ao vosso critério Não quer dizer que vocês não podem Desativar e carregar De vez em quando ao 100 Não é por aí Mas constantemente não Porque vai dar cabo da vossa bateria Se vocês querem preservar a vossa bateria Então eu deixo isto ativo O meu telemóvel Quando chega aos 85 Não carrega mais Se for um iPhone Acho que é 80 85 Mas não para O iPhone O que é que faz? Chega aos 80 Começa a carregar mais lento Até chegar ao 100 Não aconselho vocês irem ao 100 Todas as empresas Se vocês forem aos sites todos Vai falar sobre esta questão Da bateria lítio E sobre a questão Que a partir dos 80 para cima Sofre uma descarga muito grande Onde vai dar cabo da bateria a longo prazo Outra coisa que faz um aquecimento muito grande Eu tenho aqui o carregamento rápido certo? Mas se eu ativar o carregamento super rápido A bateria vai aquecer de tal forma É bom porque é muito rápido E carrega rápido Mas ao mesmo tempo vai aquecer de masia Então eu tiro esta opção Nem todos os telemóveis têm estas opções todas Não é? O Samsung neste caso tem estas opções Há outros que só têm carregamento rápido Ou que só têm o super rápido Como o iPhone por exemplo O iPhone 13, 14 tem o super rápido Só que o telemóvel aquece de tal forma Que é desnecessário Então eu só tenho carregamento rápido E carregamento sem fios Porque eu também tenho um power bank Onde posso carregar uma telemóvel sem fios Ok? Aqui é mostrar a porcentagem da bateria Aqui em cima A bateria adaptativa Vocês deixam ativa Ou seja isto é tipo como se fosse uma inteligência artificial Ele vai perceber como é que vocês funcionam A nível de carregamento Ou seja o telemóvel vai tentar perceber A forma como vocês carregam o vosso equipamento Ok? A nível de velocidade de processamento Eu deixo otimizada Não meto no máximo nem em alta Fica otimizada Fica equilibrado Isto não vai influenciar em jogos Se vocês estiverem a jogar jogos O jogo não vai travar O jogo não vai encravar Quando o jogo entrar Ele vai estar com o funcionamento no máximo Conforme o vosso equipamento E o processador Estamos a falar que o processador deste equipamento É um Gen 1 O S23 já tem o Gen 2 Mesmo que vocês tenham um Snapdragon 888 Ou que tenham um processador da Samsung Que é o Exynos Não interessa qual seja o equipamento Vocês deixam esta opção Lá está Volto outra vez a frisar Que nem todos os smartphones Está posicionado da mesma forma E que tem esta opção Ou se tiver com o Huawei Pode não ter a opção de bateria adaptativa Mas de certeza que vai ter estas opções De proteger a bateria De a velocidade do processamento Ok? Então conforme está aqui Se o vosso equipamento for igual Ou parecido Conforme está aqui É conforme eu deixo Ok? Vamos para trás Não é? Aqui diz o uso do Neste caso do equipamento O que é que eu estou a usar mais E deixar de usar Isto aqui Partilha Partilhar a energia sem fios Deixo desativado Porque quanto mais coisas vocês estiverem ativadas E a partilhar Pior é Mais consome Certo? É a mesma coisa que a localização Eu só ativo a localização Quando é necessário Eu só ativo Quando preciso dela Porque se eu não preciso dela Não vou ativar Quando vocês estão a entrar num programa E diz assim É necessário a localização E vocês colocam a opção de Eu só vou utilizar a localização Quando estiver a utilizar o equipamento Peço desculpa Eu só vou utilizar a localização Quando estiver a usar a aplicação Diz mesmo lá Quando vocês entram numa aplicação nova Não é? Que instalaram Pergunta se vocês querem usar a localização E vocês dizem Somente quando uso Neste caso a aplicação Ok? Prontos Acho que sobre a memória E a bateria Está explicado Se vocês quiserem experimentar Façam esse teste Carreguem o telemóbulo É indiferente Se vocês estão com 50% Se estão com 40% Se estão com 30% É indiferente Desde que vocês carreguem Até aos 80% Aos 85% A bateria Vai durar a mesma coisa Os ciclos Só funcionam os ciclos A partir do momento Que vocês fazem 100% E vocês vão reparar Que a bateria vai durar mais O telemóbulo não vai aquecer tanto E vão preservar mais a bateria Se vocês querem ir ao 100% Não há problema nenhum De vez em quando ir ao 100% Outra coisa que eu ia falar da bateria Só para acabar com o assunto Existe calibragem da bateria Muita gente não sabe Que a bateria Precisa de ser calibrada Existe uma calibragem da bateria Como é que ela é feita? Em muitos equipamentos Por exemplo O Samsung Pode ser feita A calibragem de uma bateria Através de um código Mas se vocês não tiverem Um Samsung Se tiverem outro equipamento Como é que vocês vão calibrar a bateria? Vocês deixam descarregar O equipamento todo Certo? Até ficarem sem bateria Vão plugar O carregador E vão deixar o telemóvel carregar a 100% Ou seja O telemóvel vai abaixo Desliga-se Vocês metem o carregador E deixam o telemóvel até a 100% Quando ele estiver a 100% Tiram E se faz uma calibragem da bateria Que convém fazer Uma vez por mês Ou de dois em dois meses Ok? Para outros telemóveis Há certos telemóveis Que há um código Que eu já di qual é que é o código Onde vocês fazem um reset da bateria E esse reset da bateria Convém ser feito quando ela está a 100% Ou seja Vocês desativam aquela opção dos 85% Certo? Que é para o telemóvel chegar ao 100% Quando eles chegarem ao 100% Vocês Aqui Onde vocês marcam os números Não é? Vão fazer a estrise cardinal Que é um código que eu já di qual é E vocês vão meter esse código Vão ter lá uma opção Onde podem pôr a bateria Em baixo desempenho Ou seja Não estar a puxar tanto pela bateria E podem fazer um reset da bateria Isto serve para os equipamentos da Samsung Se vocês estiverem com outro equipamento diferente É deixar a bateria descarregada toda E voltar Neste caso A pôr a carregar até aos 100% No Samsung Vocês deixam carregar até aos 100% E depois Vão fazer aquele código Que eu vos vou dizer Onde vocês fazem o reset da bateria Que chama-se a calibragem da bateria Que muita gente desconhece isso Pensa que não existe calibragem da bateria Ok? Prontos Passar aqui para o visor Normalmente eu uso escuro Porque quanto mais escuro Até mesmo nas aplicações Se usarem em modo escuro Vai consumir menos energia Lógico Não é? Quanto mais escuro Menos pixels estão aqui a ser puxados Por isso Quanto mais escuro melhor Aqui a luz E o método adaptativo É automático Ou seja Conforme o dia E conforme a claridade Ele vai aumentando e diminuindo A suavidade do movimento Método adaptativo Ou seja Adaptativo O que é que é? Ele tanto está A funcionar com um Earth Como passa para 30 Como passa para 40 Como passa para 60 Como vai para 120 Ou seja O telemóvel Ele define O que é que acha A nível de De velocidade Se estão numa aplicação Que é necessário os 120 Hz Ou se estão numa aplicação Que é só necessário um Por exemplo Um Earth Ou seja Porque não está a utilizar nada Então está parado Basicamente Então eu meto adaptativo Pá Se vocês querem baixar para os 60 Se baixarem para os 60 É normal Que a bateria vá durar sempre mais O adaptativo A andar ali a subir e a descer Ok? Mas Também não é por aí Que vocês vão perder Muita bateria Pronto Aqui Este ponto é importante Tudo que vocês metam Que seja vivo demais Ou seja Que seja cores Muito vibrantes Vai fazer aquecer o ecrã E fazendo aquecer o ecrã Vai fazer aquecer a bateria E por si só Vai Tudo que seja aquecimento Voltámos outra vez ao início Tudo que seja aquecimento Vai desgastar mais a bateria Então o que é que eu faço? Eu mantenho na mesma As cores vivas Não é? Em vez de pôr natural Mantenho as cores vivas Mas meto a frio Ou seja Fica as cores vivas Mas fica em tons frios Ou seja Não em tons quentes Porque em tons quentes Vocês estão a ver vídeos no YouTube No TikTok E por aí afora E tons quentes Vai fazer com que o vosso ecrã Aqueça demasia E o ecrã aquecendo Vai passar para a bateria Ok? Acho que é simples Não tem nada a que saber Não vão perder a qualidade Vão ver na mesma Com boa qualidade Simplesmente Metem em vivo E o tom frio Ok? Isso fica ao vosso critério Mas vocês vão reparar Que em tons frios Estão mal ou nem sequer aquecem Prontos Outra questão Muita gente diz Ai eu vou ficar com muita Pouca bateria Ou vai me drenar Muita bateria Porque não posso usar É assim Se vocês têm um equipamento Topo de gama E estar a usar Com resolução baixa É a mesma coisa Que vocês terem um Ferrari E estar encostado na garagem Então vocês têm Que tirar o máximo partido Do vosso equipamento Há coisas Que vocês fazem Para poupar na bateria Há outras coisas Que vocês podem tirar O máximo partido E que não aquece O meu equipamento Não tem aquecimento Nem sobreaquecimento Agora lógico Se estiver a jogar Um jogo Que seja pesado Qualquer equipamento E principalmente Topos de gama Todos vão aquecer Todos Não há exceção Até pode ter A melhor refrigeração Todos vão aquecer Todos Não há exceção Então Quanto mais potente É o equipamento Mais ele vai aquecer Ok? Então Como vocês podem ver Eu estou com a resolução No máximo Muita gente diz Ah mas meter no máximo Vai drenar logo a bateria Vai logo ficar sem bateria Não Da forma Como eu configurei Como vocês viram Até agora Todas as configurações Que eu fiz Não vai drenar a bateria Da forma que vocês estão a pensar O tomo vai durar Muito mais Não vai aquecer Não aquece a ecrã Não aquece A traseira do telemóvel É como eu vos disse Todas as dicas Que eu vos dei Relativamente As capas Relativamente A forma como vocês carregam O equipamento Relativamente A cor que vocês metem Que é fria Esses cuidados Todos que eu expliquei Até agora Eu estou a usar Na resolução máxima Que supostamente Se ele não tivesse Configurado Nesta resolução Ia drenar Muita bateria Ia estar aqui A ferver o telemóvel Porque é normal Destes equipamentos Então Eu uso Nesta resolução E E não tenho qualquer Nenhum problema Desde que eu meta Cor viva Frio E que faça toda A configuração Que fiz Que expliquei-vos Até Até ao bocado Certo? Isto aqui No tamanho das fontes Fica ao vosso critério Se querem as letras Maiores Ou mais pequenas Isto já é ao vosso gosto Como vocês viram Aquela situação Na opção de programador Que vocês viram Por baixo das animações O PPI Que é a largura do ecrã Prontos Quanto maior é o número Mais largo fica Ou seja Depois aí vocês podem fazer Um ajuste Podem experimentar Metem 400 Ou 410 415 Ou baixam Fazem ao vosso gosto Se vocês baixarem Fica maior Isto o ecrã Fica maior As letras ficam maiores Se vocês aumentarem Faz o oposto Diminui Isso fica ao vosso critério Ok? Pronto Não vou falar Sem aplicações Em ecrã inteiro Recorte de câmara Também não vou falar Disso que acho que é Desnecessário Luz de fundo Eu nunca meto 30 Meto 1 minuto E chega perfeitamente Por exemplo Painel lateral Deixo desativo Isto aqui consome bateria Para caralho Vocês ter a porcaria Do painel aqui ao lado É assim Dá jeito Dá Tenho o painel E abro uma coisa qualquer Aqui ao lado Não interessa Vocês querem abrir alguma coisa Vocês procuram e abrem Bloco de notas E por aí afora Não precisam ter aqui Um painel constantemente a abrir Uma coisa que eu reparei Ao longo do tempo E eu já vim Do iPhone Mas o iPhone É pré definido assim E não existe os botões virtuais Que são estes botões Aqui em baixo Eu reparei que O telemóvel Quando está Com função de gestos Ele Vai ativar os sensores E ativando os sensores Ele vai Drenar mais bateria Então os botões virtuais Não vão gastar Tanto bateria Como se fosse Gastar os gestos É assim Se vocês estão habituados A usarem o smartphone Por gestos Por exemplo No iPhone Vocês não têm opção Só usam por gestos E acabou Nos Androids Vocês conseguem pôr Por botões Ou por gestos Então eu utilizo Por botões E depois podem escolher A forma como querem Os botões E tal Eu escolho Só por botões Virtuais Se tiver com iPhone Não tenho iPod Tem que usar por gestos Ok? Mas reparei Ao longo do tempo Com a minha experiência De vários equipamentos Que já me passaram Pelas mãos Que Ativar no Android Os gestos Vai Ativar os sensores E por si só Quanto mais Coisinhas vocês Ativarem Mais Vai treinar a bateria Ok? Então eu Utilizo os botões E isso também Fica ao vosso critério Também não é o que vai Drenar a bateria toda E vão ficar sem bateria logo Não Mas se estão habituados aos gestos Ok Está tudo A barra lateral É que eu não deixo Ativo Tá? Aqui Proteção contra toques Acidentais Isto aqui é importante Quando vocês metem o telemóvel no bolso Sem querer Podem carregar num botão Ou fazer uma chamada Que não querem Então eu deixo isto ativo Sensibilidade de toque Pronto Alguns tenho Outros não tenho Mas a maioria tem Mas pode não ter Não é? Então a sensibilidade de toque É se vocês estiverem com umas luvas Ou isto ou aquilo Dependendo do vosso trabalho Se precisam de tocar no telemóvel E não conseguem tocar Porque estão com umas luvas Que não podem tirar Então aconselho-vos a ativar isto Se não quiserem Se no vosso trabalho Não utilizam esse tipo de luvas Nem algo do género Então deixam isto desativo Aqui informações Outra coisa importante O One Display Que é quando vocês desligam o ecrã E fica aquele relógio Estão a ver? Eu não utilizo nada disso E isso consome bateria Vai consumir pouco? Vai Lógico Só vai consumir os pixels Que vocês estão a ver ali do relógio Mas aquela treta do relógio estar ali Aquilo consome bateria Então eu não tenho nada disso Eu quero ver as horas Levanto o telemóvel Miro para mim Ou dou dois toques no ecrã Não preciso desbloquear o telemóvel Ou dou dois toques no ecrã Ou levanto o telemóvel para mim E vejo as horas Não preciso de ter uma coisa Constantemente a mostrar as horas e a data Então eu não tenho essa função do One Display ativo Deixo isso desativo Porque é desnecessário E vai consumir bateria Mesmo que vocês não queiram O telemóvel está parado Mas está a consumir Porque aquilo está sempre ativo Ok pessoal? Então acho que Não é difícil de entender Aqui a proteção do ecrã Não deixo nada disto ativo Isto é a proteção do ecrã Ou seja Estamos sempre a mostrar Quando o ecrã Está pronto Quando está na proteção dele Creio que é quando Na parte que está A carregar E por aí afora Mostrar cores E fotos Esquece Para visualizar Isto vai consumir bateria Então é nenhum Se vier com alguma coisa ativa Vocês metem nenhum Porque isto também vai consumir bateria Tudo que eu estou a dizer Que vai consumir bateria Também vai influenciar no aquecimento Estão a perceber? Então tudo faz sentido Prontos Passamos para outra coisa importante Que muita gente não sabe Ou a maioria não sabe Que tem ativo constantemente E isso está a comer muita bateria E muita gente não sabe disso Que é Vamos aqui a ligações E em ligações Vamos A mais Estão a perceber? Vou outra vez para trás Ligações Vem cá em baixo Onde diz Mais definições de ligações De ligação E isto aqui Impressão Isto aqui Está sempre ativo em todos os androids Isto está sempre a procurar Automaticamente uma impressora Ou seja Todos os androids Seja qual for Eu já tive Xiaomi Já tive vários modelos Todos eles vêm com isto ativo E muita gente não sabe Que isto Estando ativo Está sempre a consumir bateria Isto por norma Está sempre assim Ou seja Está sempre a procura de uma impressora Predefinida Então isto vai consumir muita bateria Então isto vocês devem desativar Porque isto consome bastante a bateria Se vocês tiverem dificuldades em procurar isto Mais uma vez Dou-vos a dica De ir à lupinha Todos os androids Ou até mesmo iOS Tenham esta procura em cima E metem impressora Ou Procuram algo que seja Relativamente A impressora E a Impressão Neste caso até diz impressão Que é neste caso de impressora E está ali A opção Ok? E vocês desativam esta opção Porque isto vai Drenar muita bateria E muita gente não sabe Que esta função Está ativa no telemóvel Constantemente Ou Ou seja São coisas que são Desnecessárias Que estão sempre constantemente Ativas Outra coisa que eu não deixo ativa No Samsung Como outros modelos Que é o Bixby Que é tipo Como se fosse no iPhone O Siri Não é? Não deixa ativo Porque isto é um sensor Que automaticamente Está sempre ativo Não é? Está à espera que vocês chamem Por No Huawei É Acele Ou seja Está sempre à espera que vocês chamem Pela Pela comunicação virtual Então isto também vai Drenar muita bateria Então acho isto Desnecessário A nível de atualizações Eu deixo as atualizações Ativas Mas somente para Wi-Fi Um pormenor Vocês Com só de menos bateria Ter Wi-Fi ligado Do que ter os dados Lógico Se vocês não estão em casa Vão ter os dados móveis ativos Mas os dados móveis Consomem sempre mais bateria Que consome o Wi-Fi Então as transferências Do equipamento Apesar que neste momento Estou a usar O Wi-Fi Estou a usar os dados móveis E já vou explicar Porque é que estou a usar só o 4G Eu utilizo Para fazer transferências Eu quando chego a casa Ativo o meu Wi-Fi E se tiver transferências Para fazer Ele faz pelo Wi-Fi E não faz pelos dados Apesar que eu não tenho Problemas nenhum em fazer pelos dados Porque não vai consumir nada O meu pacote de dados Permite que eu faça a transferência Mas eu não vou usar O equipamento A fazer A fazer A fazer atualizações automáticas Através dos dados móveis Mas sim pelo Wi-Fi Tá pessoal Pronto Relativamente Porque é que eu estou a usar o 4G E não o 5G Primeira diferença Não é nada Fora do normal É sim Faz diferença Se vocês tiverem Um router Do Wi-Fi De 5G Para uma rede normal Que é 2.3 Ou 2.5 Algo assim do género Aí faz diferença Se vocês tiverem Um Wi-Fi Onde vocês têm Uma rede normal E uma rede 5G No Wi-Fi Vai fazer uma diferença abismal Porque vocês vão ter Muitos mais megas E então vai ser Uma velocidade louca Nos vossos dados Ter 5G E ter o 4G ativo A diferença é mínima Não é nada assim Fora do normal Que vai consumir Muito A bateria Então É uma coisa Que eu não deixo ativo Ou seja O meu telemóvel Tem 5G Funciona o 5G Porém Não acho Não acho Que é necessário Estar o 5G Sempre ativo Então Isso vocês É uma questão de pesquisar Na tal barra Não é Ou seja Cheio para trás Outra vez Vocês veem a Ligações Redes móveis E estão a ver ali Estão a ver ali Que diz Modo de rede Modo de rede É assim Outro equipamento Pode estar ligeiramente diferente Ou posicionado De uma forma diferente Mas é aqui E eu aqui Vou limitar Neste caso Tem o 5G 4, o 3 e o 2 E eu só meto O 4, o 3 e o 2 Ele só anda aí entre estes Ou seja Vai-me consumir Muito menos bateria Vai-me durar Muito mais a bateria Não sei se vocês já repararam Este tempo todo Que eu estou aqui a falar Estou a gravar a tela Do meu ecrã E a bateria Só está em 78% Ou seja Desceu 2% E demorou imenso tempo Para descer 2% Então Eu só utilizo o 4G E chega suficiente O 4G Vocês não vão ter uma diferença Não é por terem o 5G ativo Que vai fazer uma diferença abismal Uma coisa assim Uau Isto vai ser mesmo diferente O equipamento vai ficar extremamente rápido Não Não faz diferença Faz diferença É no Wi-Fi Se vocês têm um router 5G Aí vai fazer diferença Porque vai ficar extremamente rápido Se vocês não estão a usar o router Estão a usar os dados móveis E eu não uso o 5G Uso o 4G Se calhar futuramente Se o 5G tiver um avanço assim Muito grande A nível de dados móveis Uma coisa assim Que seja extremamente rápido Se calhar Começa a utilizar o 5G constantemente Tirando isso Acho que não é necessário Estar a usar o 5G Porque vai-me gastar mais bateria E eu não vou estar a utilizar O 5G Para esses fins Está pessoal Vou-vos falar sobre o código E este código é importante Este código Provavelmente não funciona Noutros equipamentos Sem ser Samsung Só funciona no Samsung Que é o tal reset Que eu vou-vos falar E eu vou aqui a notas Vou aqui Eu estou-vos a mostrar assim Porque vocês no vídeo Podem parar É asterisco cardinal É assim Quem for do Brasil Não é asterisco cardinal É jogo da abelha Ou asterisco Jogo da abelha Alguma coisa assim do género Mas pronto Aqui em português Português de Portugal É asterisco cardinal 9900 cardinal E este é o código Nós podemos copiar o código Copiamos aqui E aí E aí que eu já fiz aqui as neiras Podemos copiá-lo Selecionar tudo Cortar Eu até fiz cortar Mas pronto Não é cortar Selecionar tudo Copiar Ok Asterisco cardinal 9900 cardinal Vocês vão entrar num comando Vocês entram aqui Onde vocês escrevem Clicam aqui em cima Em cima do 2 E depois clicam fixo Fazem colar Pronto E vai entrar aqui Tenham cuidado Onde é que vocês carregam aqui Não carreguem à toa Tenham cuidado Deslizem com calma Pronto A primeira coisa que vocês vão ativar É este Low Battery Drump Ou seja É usar a bateria De uma forma mais economizada E não drenar tanto Ou seja Isto vai estar off Isto vai estar desligado E vocês deixam isto ligado Ok E depois vocês vão ter aqui um modo Que é este aqui Que eu não vou carregar nele Que chama-se Battery Status Reset Ou seja A tal situação que vos falei Vocês deixam o equipamento Carregar até aos 100% Quando ele estiver aos 100% Vocês fazem um reset Isto é a forma de calibrar no Samsung a bateria Noutros equipamentos Vocês deixam o telemóvel descarregar todo E carrega até 100% No Samsung Vocês carregam até 100% Pronto Tiram o plugin Vem a este comando Não é Ao código que eu vos mostrei E fazem Battery Status Reset Clicam aqui E a bateria vai resetar Ou seja Vai fazer uma calibragem da bateria O resto Não mexam nisto Se não fazem as neiras E se não sabem Não mexem Ok Basta só vir para trás Ok Está fechado Creio eu Que já mostrei tudo Só vou voltar outra vez aqui As definições Para ver se tem aqui alguma coisa Em que eu me possa ter esquecido Ou não ter mencionado Ah Mas é um bocadinho Ah Outra coisa Aqui no ecrã principal Vocês com os dois dedos Certo Ou a carregar fixo no ecrã Normalmente é com os dois dedos De fora para dentro Ou a carregar fixo Vocês veem aqui a definições Certo E aqui a definições Vocês têm muita coisa ativa Esta treta Aqui do Google Discovery Vocês desativam Há equipamentos que vocês têm que desativar aqui Há outros Como vocês podem ver Eu ando para o lado Não é? Não tenho as minhas apps Mas ando para o lado E consigo ativar e desativar Isto aqui com muita bateria também Vocês querem ver notícias Vocês vão ao Google e veem as notícias Não precisam ter isto constantemente Sempre a fazer refresh E estar a consumir A RAM e a vossa bateria Então vocês deixam isto desativo Há equipamentos que não dá para fazer assim Então vocês têm que Fazer lá cuidado Ou seja Aquela situação de fechar Estão com a mão aberta e fecha Não é? Bom a definições E desativam aqui o Google Discovery Ok? Porque isto não tem necessidade de estar ativo Porque isto vai estar sempre a drenar Sempre a drenar a bateria Porque está sempre a atualizar Estão a perceber? Então é desnecessário Ter isto ativo Voltando aqui Outra vez Às À questão das Das definições Só para ver se não me esqueci de nada Mas creio que acho que está Que está tudo Dentro dos conformes Segurança está Ah Prontos pessoal Acho que é dentro disto Não Não tenho assim mais nada de De especial Espero ter ajudado Eu estou aqui a ver Enquanto falo Estou aqui a ver Se tem alguma coisa Que me possa ter falhado E Vocês vão poupar muito mais bateria Por exemplo a localização A minha localização está sempre desligada A partir do momento que eu entro num certo programa A localização ativa Quando eu saio do programa A localização desativa Ok? Outra coisa é Quando vocês têm estes programas todos abertos Estão a perceber? Quando isto está tudo aberto Vocês se fecharem Vai consumir mais bateria Se vocês fecharem Fizerem isto Por exemplo Se vocês fizerem isto Eu fechei E voltei a abrir Vocês vão perder mais tempo Um bocado E vai estar bem Consumir um bocado mais bateria Então Podem deixar aberto Não há problema nenhum O telemóvel vai economizar o programa Um app Para vocês estarem a fechar E depois a abrir Que vai Não Podem deixar assim Porque vai ser muito mais rápido Porque já está aberto Então não vai estar a esforçar O que é que eu ia falar? Era na bateria novamente Eu bem parecia que havia alguma coisa Que me tinha esquecido Que é Os limites em segundo plano Vocês podem limitar os programas em segundo plano Porém Isto vai forçar o processador Neste caso Muita gente Ou seja Supostamente isto fica assim Certo? Ou seja Fica Fica com aquela limitação Então Eu tiro isto É assim Se for num iPhone Programas em segundo plano Vocês desativam Porque vai estar a adornar a bateria Aqui vocês Não 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 precisam ter a suspensão dos programas Porque já fizeram aquela configuração toda Não precisam estar a suspender os programas não utilizados Porque isto aqui vai forçar o vosso processador E lá está Forçando o processador Vai forçar a bateria E vai-vos donar mais a bateria Ok? Vai-vos conseguir mais bateria Vai aquecer mais Então Acho que é algo que é desnecessário Então Acho que isto era a última coisa que Que eu não tinha falado Tive na questão da bateria Esqueci-me deste pormenor Prontos Acho que Está tudo Espero que Que vos tenha ajudado E que vocês tenham tido alguma diferença Ou que notem alguma diferença no equipamento E Prontos Sigam essas dicas Se tiverem dúvidas Deixem nos comentários Referente até mesmo A tal Proteção Que é Um é bem uma capa Mas é uma proteção O que é que eu aconselho? Hidrogel na parte da frente Hidrogel na parte de trás Ou película de vida à frente E película de vida atrás E depois Meter essa tal Proteção do aro à volta E o telemóvel vai ficar muito mais fresco Vai andar Muito mais solto Por assim dizer Também vai depender do país onde vocês estão Também isso influencia Não é? Aquecimento E então pronto É dentro disso Outra coisa Sobre mexer no telemóvel Enquanto está a carregar Não há problema nenhum Os telemóveis são feitos para estar a mexer Enquanto estão a carregar Lógico Não façam É estar a jogar Enquanto está a carregar Porque isso é um processo pesado Tudo que seja Processos pesados Enquanto está a carregar Vocês não o devem fazer Vocês estão a jogar um jogo E a carregar Isso é É ridículo Estar a fazer isso Isso é É puxar demasiado Pelo telemóvel Agora Por exemplo Ai eu posso ver vídeos no YouTube Enquanto está a carregar Podem Mas o que é que eu vos aconselho? Baixar o brilho Porque vocês Quanto mais baixarem o brilho Menos ele vai aquecer Ele vai carregar na mesma O telemóvel vai manter-se frio E vocês Vai demorar mais tempo a carregar Vai Como é lógico Quando o telemóvel está a carregar E vocês estão a utilizar o telemóvel Ele vai demorar mais tempo a carregar Normal Porque vocês estão a utilizar Não é? Neste caso estão a desgastar E ao mesmo tempo a carregar Mas podem mexer Os equipamentos hoje em dia São feitos para estar a mexer Enquanto estão a carregar Porém Têm que ter cuidado É com os programas Que vocês estão a utilizar Se vocês estão a jogar E a carregar Não faz sentido algum Porque o jogar Derna muita bateria O telemóvel vai ficar Extremamente quente E isso futuramente Vai dar cabo da vossa bateria Então Se vocês querem Poupar na bateria E não querem estar A estragar a bateria Sem ter necessidade Não vão estar a jogar Mas se querem ver Um vídeo no YouTube Se querem estar a mexer No Facebook Aconselho-vos É Baixem o brilho De forma que consigam ver Mas baixem o brilho Nem que tirem O modo automático Do brilho Baixam o brilho Estão a mexer No equipamento E vocês vão reparar Que ele vai aquecer Na mesma Vai Mas não vai aquecer Como aquecia de antes Porquê? Porque o brilho está baixo Não está a esforçar E vocês estão a mexer No equipamento Tá pessoal? Por isso Não tenham medo de mexer Enquanto está a carregar Porque não vai Explodir Nem vai Não vai estragar Simplesmente Ter cuidado É Qual tipo de aplicações É que vocês estão a utilizar Ou os jogos Ou Estar com o brilho No máximo Com tudo no máximo E estar a mexer No telemóvel Isso não Estão a perceber? Então Pá Se não querem fazer Disso o hábito O ideal É Metem a carregar E não mexem no telemóvel Enquanto está a carregar Ele está a carregar Está a carregar E ponto Estão a perceber? Pronto Essas as dicas Acho que dei as dicas Todas que eram necessárias Pá O vídeo ficou extremamente grande Mas era para explicar Tudo que é necessário É chato É Mas espero que vocês gostem E alguma dúvida Deixem nos comentários E estamos aqui Para ajudar uns aos outros Tá pessoal? Tudo bom? Continuação De um bom fim de semana Não é? Que hoje é sexta-feira E E dúvidas Estejam à vontade Tá pessoal? Obrigado E Partilhem E metam aí um gosto Que não custa nada Obrigado Tchau 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 Tchau